A CRIKA SUA NEC A CRIKA SUA NEC Sucesso sempre adiu na cozinha Comida foi feita na lenha O gato sabe da minha luta O ruído assente e só pergunta Como é que esse drag conseguiu assinar na clé Não mano, já sabes como é que é A luta desse tropa já vem da guarda E madame que canta mais que brother way E vocês me confundem, eu já sei Puto som humano, aperto play Quando o pelotão chega pra bombardear Pedra ajuda, Mayday, Mayday Nesse chão chamei a Pitbull Nesse chão chamei a Paz e Galileu Porque muitos chão chamei sozinho Esses dois não vão me dar carinho Eu entro, desarrumo, arrumo Vos durmo, só um calma Tenho sono, então Vos durmo Vos durmo Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei Cabizanga me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei Borrangeri me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei Bocazanga me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei A filha na me meteu lá Povo mete Povo tira Povo tira Povo mete Tá uma armada sem maluca Não sou eu o papá que toca Eu sou a mamá que soca Só sexta-feira trece Dobro o joelho Ganhe chiresse Diz nada Me pide Eu como a carne Depois papo o osso Ganhe chilada quando não estou Nova na conta quando não estou Porque o ano é fita e chega Maná, maná Faço ponta no teu país Pra me parar Tens que tem minas Eu sou o Gato Produções Fazemos disparos e canhões Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei A filha na me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei Borrangeri me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei Bocazanga me meteu lá Diz dá muito tempo a correr Mas já cheguei A filha na me meteu lá Povo mete Povo tira Povo tira Povo mete Se és humilde Continua És malandro Vai pra rua Tão mentira Não Todo mundo a fazer x 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 Olhei pro Mercedes Lembrei de uma coisa Nambos falaram que o Paxi não goza Vocês são Levi Peta, Lady Rosa E esse vosso mamba aqui não é news Vocês são famosos lá do Zap News Fico contra mim é brincar de brincar Não gosto nunca do brinco de brincar Agora vai dizer que o Paxi não muda E a data muda E um gajo muda Onde tava de preto Hoje tô contra muda Mano tudo muda A tesourda muda Como é que vai dizer que o Paxi não muda? Manda pro Paxi Diz dá muito tempo a correr mas já cheguei Morra cheio de me meteu lá Diz dá muito tempo a correr mas já cheguei Morra cheio de me meteu lá Diz dá muito tempo a correr mas já cheguei Morra cheio de me meteu lá Diz dá muito tempo a correr mas já cheguei Morra cheio de me meteu lá A filha não me meteu lá Pofo mete Pofo tira Pofo tira Pofo mete És humilde? Continuas És malandro? Vai pra rua Só mentira? Não! Todo mundo a fazer xis 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 X, 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 X Vamos lá, vamos lá, vamos lá